...modernidade e na semiótica da cultura. Esses coletos foram feitos na disciplina de crítica da arte... ...na disciplina de crítica da arte e na disciplina de semiótica da cultura do professor Marcel. São coletos que não são, por mais que seja na linguagem da arte, na papel, é uma linguagem poética, mas eles não são, não têm uma conotação poética. Eles são coletos que têm uma preocupação. Semiótica da cultura. Peço a sua atenção, meu caro amigo Marcel, vou tentar ser bem preciso no verso desse papel e falar da semiótica na linguagem de Cornel. Essa linguagem dos signos, bíblia reveladora, diz muito mostrando pouco de sina inovadora, com símbolos, íconos, sinais na ação transformadora. A teoria dos signos. Na Rússia, ela foi parida. Para então compreender, bem no ponto de partida, que mecanismos geraram a culturação na vida. A semiótica adentra, livres nas teorias, sobe na psicanálise, desce na filosofia, perde na culinária e cresce na anatomia. Todo e qualquer fenômeno, seja dor, seja chorar, seja acender a luz, seja só para estanejar, a semiótica busca, a linguagem deslindar. Paralelo aos russos, um central americano, denomente... Para ter, para ter, para ter o que morrer. Eu sou no destino, e no mundo desanimo, já mantentei tudo, vendo a seca, gravado. O choro torre no rosto, reclamo a formação, trabalha o sol aqui no meio desasparado. No coro chama no menino, o sol não continua reclamando, humilhado. Eu sou no destino, e no mundo desanimo, um dia vou me libertar, e ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai me enganar. Eu sou no destino, e não vai me enganar. Eu sou no destino, e não vai me enganar. Eu sou no destino, e não vai me enganar. E aí